Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa primeira videoaula. Então, preste atenção e vamos lá! Hoje nós vamos aprender algumas letras novas do alfabeto. Nós já aprendemos a letrinha A, que é a primeira letrinha do alfabeto. Hoje nós vamos aprender a letrinha B. Temos várias coisas que começam com a letra B. Olha o som da letra B, de bebê, de berço, de bola, boneca, bala. No vídeo que a professora deixou na rotina tem várias imagens e várias musiquinhas legais para assimilar o som. Não deixem de assistir, ok? Agora eu vou contar uma historinha para vocês do balão branco. Prestem atenção! O balão branco. O balão branco olhou para o céu e viu o sol. Olhou para o chão e viu a bola. O sol estava muito ocupado iluminando o dia, mas a bola não estava fazendo nada. O balão disse ao sol, Astro Rei, Astro Rei, o que você sabe que eu não sei? Mas o sol nem deu bola. O balão virou-se e olhou para a pelota do chão. Dona bola, dona bola, por que você se isola? Seu balão vou lhe contar. Comigo ninguém quer brincar. Vivo chorando e triste. Alegria para mim não existe. Então está resolvido. Você arranjou um amigo. É tão igualzinho a gente que até parecemos parentes. Sou branco como a nuvem, redondo como a lua. E você é rechonchuda. Vão pensar que somos duas. Eu sou uma bola de couro. Você é um balão de borracha. Toda criança se alegra quando vê uma bola, quando uma bola acha. E balão para criança é sinal de festança. Vamos brincar, minha amiga? Eu danço, você me siga. E assim a bolinha ficou feliz. Assim, a bola e o balão dançaram de montão. E o sol, depois de fazer o seu lume, até ficou com ciúmes. A historinha acabou. Bate palma, ok? Gostou? Pessoal, agora nós vamos fazer a nossa atividade. Pessoal, agora nós vamos fazer a nossa atividade.